E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Garden Warfare 2. Galera, é o seguinte, eu estou aqui com a Jéssica Jigoski e o Deco 69. A gente vai tentar fazer até a Horda 25, no mínimo, no modo infinito das plantas, para tentar desbloquear alguma carta lendária. Eu já consegui duas, dei sorte de jogar duas vezes o modo infinito e consegui duas cartas lendárias. E vamos ver se na terceira a gente dá sorte também. Já dei pronto aí, agora só falta a Jéssica e o Deco. A Jéssica já deu pronto, só falta o Deco. E o Deco já deu pronto e então partiu. Galera, espero que vocês tenham gostado do último vídeo de Easter Eggs. Não ficou do jeito que eu gostaria que ficasse, mas foi o primeiro vídeo daquele estilo que eu trouxe. Essa semana eu vou estar trazendo mais vídeos de Easter Eggs, referências e tudo mais. E como eu falei, eu vou estar dividindo para não ficar tão longo igual ficou o último vídeo. Acabou sendo bem longo, eu esperava que fosse mais rápido, mas, infelizmente, tinha muita coisa para mostrar. Infelizmente ou felizmente, né? E é isso aí. Fiquem ligados no canal para os próximos vídeos. Estamos aqui com os nossos dinos. O Deco é o azul, eu sou o verde, a Jéssica é o vermelho, roxinho. É vermelho. Fiquem ligados no canal para os próximos vídeos. Oi, oi! Fiquem ligados no canal para os próximos vídeos. Começar aqui destruindo o negócio logo para começar já rápido. E aí, bora. Olha o nível desse Deco. A cara é... 1299. Tá vergonha. Em 3 é muito mais fácil chegar na Horda 25. A vez que a gente jogou de 3, acho que a gente chegou na 60 e... 61, não. 31, se eu não me engano. E aí, cansou também. Acabou o tempo, a gente teve que sair fora. Tá todo mundo... Nossa, tá aqui do meu lado. Explodiu. Não deu tempo de matar. Tá todo mundo lá com o Deco. Eita. Eita. Cadê? 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 Nossa, tá muito rápida. Agora vem o Gnomos. Cadê o Regnomo? Cadê o Regnomo? Aqui. Fuzilar ele logo. Tentar não ficar na frente do tiro de outra pessoa, porque não atrapalha muito. Já era. Nossa, não deu nem tempo dele ficar... fazer alguma coisa. E aí, Horda Nemesis. Cadê? Cadê? Cadê a galera? Covas intrometidas. Vai naquela cova ali, Jéssica. Que aí eu fico mais pra cá. Eu te ajudo daqui. Porque tem que matar mais de uma cova ao mesmo tempo. Só que a outra não apareceu ainda. Aí. A outra já apareceu. Cadê a outra agora? Aqui atrás. Nossa, tem um monte de... Nossa, tô tomando muito tiro. Matar esses chatos aqui. Que zumbinho chato. Falta pouco. Vai. Boa. Uma cova já foi. Acabou as covas? Tem mais uma. Ah, não. Acabou. Você tava destruindo uma, amor? Onde eu tô tomando tiro? Boa. Todo mundo com a vida cheia. Um monte de cristal no chão. Puts, eu não tenho meu poder carregado. Se eu soubesse que já era Horda Nova, eu nem vi isso. Tinha guardado. Mas vai dar tranquilo. Isso daqui não é tão... Tão complicado, não. O mais complicado é o que aparece depois. Aquele soldado gigante é muito chato. Com um mega canhão e tal. Deixa eu acercar ele por aqui. Porque ele fica bugado. Olha lá. Ficou bugado. Não compensa gastar o poder agora, porque já já ele vai invocar a ajuda dos zumbis e tal. Aí, ó. Reforço dos zumbis. Aí, agora que precisa. Os chefes ali embaixo, já. Vou já matar aquele ali. Boa. Cadê o mega... O mega soldado? Tá ali. Cara, esse mega soldado é muito difícil. Ele tira muita vida. Amor, atrás de você. Cuidado aí, atrás de você, amor. Tô tomando pro mega canhão aqui. Aí. Agora eu vou matar o mega canhão aqui. Mega soldado. Não morreu. Morreu. O Deco, eu acho que ele tá ausente, viu? Ele tá parado? Ah, não. Ele tá matando o... O super miolos que tem ali. Ah, aqui. O Regnomo apareceu. Vamos no Regnomo direto. Matando ele, acaba a Horda. Ele tá bugado aqui atrás, ó. Uma casinha. Vai. Já era. Acabou tudo. 6.749 shards já. No fim da Horda 10. Agora já... Um só usa o raio no... No... No Gnomos. Não precisa dos dois. Logo de cara. Um raio é suficiente pra fazer ele... Ele chamar os reforços no caso. Nem precisa, né? Nem precisa, né? Porque a gente trancou ele aqui. Ninguém merece despertador, né? Ou é toque mesmo? Ah, o meu despertador. Reforço de zumbis. Tá. Nossa, vai ter um... Mini zumbão. Zumbinho, no caso, né? Gigante. Um mega zumbinho. Eu nunca vi um mega zumbinho. Nossa, você tá com o cara aí porque você não falou? Tem um mega... Miolos ali. Nossa, acho que eu vou morrer agora. Fiz a loucura de ir lá pro meio. Sai. Consegui correr. Boa. Só falta mais zumbinho. Morreu. Não pode chamar aquilo de zumbinho, né? Cadê o rei Gnomos? Cadê? Aqui. Aqui no meio. Já era. Nossa, quanta vida. Boa. Décima quinta já foi. Vai ter cova, se eu não me engano. É, cova. Onde é que tá a cova? Aqui no meio. Puts. O... Samurai. O Jack-chan. Ele é muito chato. Nossa, ele evocou um monte. Morre. A cova. Alguém tá matando a cova? Eu tô com o Jack-chan aqui. O Jack-chan já era. Cês tão cuidando da cova, não? Ninguém tá cuidando da cova. Cês tão cuidando da cova? Não? Eu sei. Não, não. Só tô... Não, eu sei. Não vai dar tempo, eu acho. Vai. Vai. Deu. Outra cova. Com outro Jack-chan. Vai. Vai. Vai, cova. Deu tempo. O Jack-chan tá me fuzilando aqui. Nem é o Jack-chan, é um zumbinho aqui. Vai. Pega a vida, amor. Esse Jack-chan é muito chato, cara. Tem um monte aqui no meio. Onde é que fica o rio? Contemple seu odiado inimigo. Horda Nemez. De novo, cova. É muito chato. É muito chato. Olha. Eu vou ficar com essa aqui do fundo. Vocês ficam com essa aí de cima. Tem uma cabra e um Yeti aqui. Nossa Senhora. Uma cabra e um Yeti. Ferrou. Não. Não. Aí, já vira o poder pra matar o Yeti aqui. A cabra que tá atrás de mim. A cabra tá morrendo. A cabra morreu. Agora o Yeti. Outra cova, velho. Aonde? Cadê esse... Nossa, esse Yeti é muito chato. Ele fica... Eu não consigo ver ele. Aí. Achei ele. Eu tô deixando a cova pro Deco lá. Eu não sei se ele tá acertando. Não. Ele não tá acertando a cova. Será que a gente consegue correr na cova? Ela tá aqui perto, a cova. Eu tô cuidando da cova, tá? Doze segundos pra destruir a cova. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Boa, deu. Outra cova lá... Putz, lá perto do Deco. Não, ele tá pra baixo agora. Você consegue cuidar aí, amor? Seis segundos não vai dar. Sem chance. Já era. Vou voltar e te ajudar. Ou seja, matou tudo. Foi difícil essa, viu? É, o pior é que o Rei Gnome surgiu. E eu não tenho o meu poder. Tenho um dançarino. Tenho um chefe. Tenho o Rei Gnome aqui na frente. Tenho o Super Zumbi aí. Super Miolas. Vou pegar o dançarino primeiro, que a vida dele é baixa. Sai aí, Super Miolas. Ninguém quer você aqui. Uma singularidade. Sim. Ah, vou ter que usar o Triângulo. Tá. Ferrou. Tem o Barão Vombart lá. Vombets. Mor, cuidado. Tem muito onde é que você tá. Dá um jeito de correr e vim pra cá. Onde é que eu tô? Tem alguém atrás da gente. Tem. O vermelho. Sai, Super Miolas. Cuidado com a singularidade. Tá atrás de você. Ah, tá longe. Tava atrás de você, mas longe. Vamos ajudar o Deco agora. Deco tá com um Super Miolas e um Zumbinho ali. Pô, não é Zumbinho, né? Tudo menos Zumbinho isso aqui. Eita! Que ele evoca Zumbinho, robô. Boa. Agora vai aparecer o Regnome, certeza. Cadê? Já apareceu. Onde é que ele tá? Aonde ele tá? Lá perto do Deco. Filha da mãe. Seu poder vai ser inútil. Vai, 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 vai. Boa! Já tô com 22 mil cristais. Eu tô pegando. Já tô com 1.900. Tô tranquilo. O Deco também tá... O Deco precisava pegar um pouquinho. O Regnoma. Cadê o Regnoma? Aqui. Ai, singularidade. Meu Deus! Nossa, ela me pegou em cheio. Cuidado, amor. A singularidade tá aí. Atrás de você. Nossa, ela me pegou em cheio. Aí, reforço dos zumbis. Agora que é a parte chata. Caramba. Caramba. Nossa, tem um mega canhão ali. Deixa eu ver se eu consigo matar ele. Ai, não morreu. Deixa eu correr aqui um pouco. Tem dois mega canhão. Três? Pega vida. Se você achar. Tem três. Tá. Eu tô sem poder mega épico, então não vou... Não posso te ajudar muito agora. Aí, já tem um poder mega épico. Vê se eu mato um sozinho aqui. Vai! E que? Foi. Boa. Vai. Depois desse o rei aparece. Agora. Rei apareceu. O problema é que eu tô sem... Aqui, ele tá atrás de mim. Sem... Como é que é? Energia mega épica. Você tem? Então, fuzila. Acabou. Boa. Horda 25 já foi. Vamos chegar nas 100, hein? Gnomos. Já? Já tá na Horda... Já? Nossa, foi muito rápido. É, eu tô acertando ele. Tá aqui no meio. Tem dois? Ô, louco. Eu tô pegando um aqui. Tem uma singularidade vindo aqui. Onde é que eu tô? Eu vou morrer. Bati até no microfone aqui. Nossa, 1.300 e pouco. Um já morreu. O outro tá com metade de vida. Foi aí pra cima de você agora, o outro. Eu tô vendo tanto de coisa. Eu não posso ir aí ainda. Agora vai aparecer o reforço dos gnomos. Agora aparecem aqueles soldados e tal. O problema é que... Dá pra matar o rignomo. Com energia mega épica, eu acho. Nem precisa. Deixa eu matar esses... Gnominho azul aqui. Acabou. Boa! Quase 40 mil cristais. Cova? Não. É, cova. Ferrou. Aqui. Nossa, já tem o Barão Vombates e o... em um ou outro aqui. Nossa. Eu vou dar preferência pra cova. Outra cova. Aonde? Nossa, tem o zumbi da casa aqui. Cadê a cova? Nossa, tá... Tá no meio. Deixa eu sair daqui. Eu não tenho energia mega épica. Meu Deus, quanto zumbi. Nossa senhora! Eu vou morrer. Meu Deus, eu tô lerdo. Ai, tem uns super miolos aqui me enchendo o saco. Caramba! Esqueça a cova. Deixa a cova pra lá. Vamos se ajudar. Só vai dar mais dinheiro a cova. Não vai fazer a gente passar a horda. Tem muito! Tá, a cova já foi. Cuidado com a singularidade aqui no meio. Ela tá vindo pro meu... Nossa, eu tô com 1.300 de vida. Cadê ele? Para de ser chato! Matei um. Puta singularidade! 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 Sai! Corre! Ah! Ah! Deu ter... É que eu tô com mega épica e não queria gastar o restinho, sabe? Alguns bastante. Horda Nemesis! Cova de novo! Eu não sei se a gente deve ir na cova ou não. O que você acha? Já tem o zumbi da casa ali. Tinha, matei. Tem outro zumbi da casa na outra cova. Sai daí! Eu acho melhor você sair daí. Tem outro zumbi aqui. Nossa! Sai daí, amor! Deixa pra lá! Então... Por isso que eu falei. A gente já tenta sair. Porque tá complicado, viu? Então... Por isso que eu falei. Ai, caramba! Dei uma corrida pra longe. Cova deixa pra lá. Tem uns piratas chatos aqui. Tá. Cova já era. Amor, tá indo um do raio pra cima de você. Tem dois aí! Sai daí! Eu vou pegar a Mega Épica e te ajudar aqui. Você matou o Barão Vombats? Acabou? Ah! Falta um da casa. Tem um da casa aí. Tem um Minha Casa Minha Vida. Boa! Boa! Todo mundo com a vida cheia! Conseguimos! Já? Já? Horda de... Já? Horda 35? Bom, um Mega Épico só é o suficiente O Deco tá soltando o Mega Épico já, então Vou deixar ele Tem outro Gnomos atrás de você aí Vamos matar primeiro um aqui Nossa, ele tá com muita vida Né? Aí, reforço de zumbi Tem que matar o outro Gnomos agora Nossa, quanto tem aqui Você tá junto aqui no pagode? Então corre, corre, volta Vamos recuar Vamos recuar porque a gente não ia conseguir fazer nada lá Exatamente Por isso Nossa, singularidade na minha cara praticamente Vamos Sim, mas vamos lá com o Deco Aí fica os três juntos Melhor coisa é ficar os três juntos Do jeito que tá Não vai não Corre Corre e pega a vida Sei lá Nossa, tá todo mundo aqui Meu Deus Caramba Ah, 949 929 975 Corre amor Vem pegar a vida Lá pra cima tem um monte E eu vou lá ajudar o Deco Que eu peguei um pouco de vida Nossa, singularidade não me deixa acertar Eu tinha uma visão clara aqui Das coisas, mas singularidade não Tem um cientista curando a galera toda Isso tá ferrando tudo Tem que matar o cientista Sério? Matar esse cientista Matei o cientista Deixa eu recuperar aqui e voltar Onde você tá amor? Foda que eu não sei se tem mais vida espalhada Ferrou? Eu não sei se tem mais vida espalhada Por aí Nossa, tô tomando de todos os lados Cara, esses soldados Eles tiram muita vida Singularidade Quase você morreu pela singularidade Pega a vida ali daquele Aquele All Star Vamos lá pro fundo Quatrocentos e pouco eu tô Desculpa Peguei Tem que matar esse zumbinho, velho Vai zumbinho, morra Vai morrer Boa Quem que tá me acertando? Se tinha alguém me acertando Eu não sei quem era Volta amor, recua Ai caramba Tô com trezentos e pouco de vida Duzentos Tem um mega canhão Muito chato Tamo cercado Fodeu Já era Acho Com mim Trezentos e pouco de vida Trezentos e quatorze Eu tô Vou tentar pegar um dos mega canhão Tô com um mega épico nele Nossa, ele tem muita vida Pegou um O outro não morreu Quase 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 um de vida Ele tá Aê Aê Boa Bom, eu curei minha vida um pouco Tem que pegar o Regnomo agora Não, tá aqui Não, tá aqui Tem dois então Vai que a gente vai conseguir Vai Ai Aê Boa Boa time Nossa Você ficou com quanto 27 de vida Aqui atrás tem bastante Lá no meio tem um monte Também O Regnomo Vem junto comigo Ai Tem um Regnomo aí Você tá com essa vida Esse eu acho que é o Verdadeiro É Esse era o verdadeiro Ferrou que a gente nem matou o outro Regnomo ainda Já apareceu Meu Deus Já tem zumbi da casa Olha, não vindo o Mega Canhão Tá ótimo, né Mega Canhão tá ali Ferrou Mais reforço Caramba Olha o tanto de Meu Deus Corre pra cá Singularidade ferrou Ferrou Ela pegou eu e o Deco Não dá Singularidade tá do meu lado Morri 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 Meu Deus Eu consegui correr Mas eu vou morrer A singularidade tirou toda a minha vida Já era Já era Eu tô tentando correr Mas a singularidade me pegou bonito 120 109 Caramba Nossa Consegui Tô com 108 Preciso me curar aqui Boa Boa Vida pra mim Consegui pegar um pouco de vida Caramba Eu não morri Não sei como Nossa Singularidade Meu Deus Meu Deus 653 Outra singularidade Caramba Todo lugar que eu vou tem uma Ferro Ferrou Ai Meu Deus Vida Preciso de vida Tem um pouquinho aqui Aí Encontrei um pouco O rei gnomo apareceu Já Deixa eu correr Caramba Preciso de vida Ali Ali tem um pouco Quanto que vai me deixar Boa 900 e pouco A gente precisa pegar o rei gnomo Com calma Vai 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 Foi Não Não contou Ainda tem mais um rei gnomo Na verdade Meu Matamos um Vai Peguei um pouco de vida Esse zumbinho Tira muito Ali tem um pouco de vida A gente vai conseguir Viu Tá mais tranquilo Agora Cara Aquela singularidade Acabou comigo Eu tava com 1400 de vida Eu fui pra Zero Praticamente Nossa Tem muita vida Aqui Vou aproveitar Pra pegar Aí Reforça dos gnomos Cadê ele? Já tá aqui Já Toma Ah Moleque Mais uma Horda Completada Tem uma cova aqui Então né Outra cova E a singularidade Tá aí Ó o Vombart Aqui Vombart Sim Cuidado você Olha o tanto De coisa Que tem Atrás de você Te pegou Não adianta você Usar o seu poder A singularidade Tá bloqueando Tiro Não Tem muita vida Nossa Quanta coisa Tô saindo Fora ali Muita Chata A singularidade Amarela Que também Tá me seguindo Aqui E esse monte De robô Que tá comigo Aqui Aí Deu pra Respirar Agora Como é chato Esse zumbinho A roxa Parece que Todas estão Seguindo Agora né Tipo Eu sei que Elas dão Uma seguida Antes Mas agora Parece que Elas acham Você E vai Atrás Aí Cadê Boa Todo mundo Com a vida Cheia Ali O Regnon Tá aí amor Já usa energia Mega épica Já Aí Quanto de vida Ele tem Velho Outro 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 Sai daí amor Atrás da gente Tem um monte Sai 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 Tenta Vim Aqui Cuidado Singularidade Tem uma Aí Perto De você Não Tá Atrás De mim Ela Na verdade É Pegou Você Usa Corrida Não Dá Singularidade Singularidade roxa Ferrou 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 Eu tô ferrado Meu Deus Eu vou aí Junto com o Deco Vamos se reagrupar Putz amor Sai daí Putz Você consegue sair daí Será Isso Vem 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 Pra cá Tentar Conseguir Vida Pra você Ali Tem Vida Se a gente matar O Vombate Você pega Toda a vida Dele Aí E volta Já Recua Ferrou A gente Tá cercado Tomando tiro De todo lado Aqui Singularidade Já era Singularidade Nossa A amarela Meu Deus A amarela Meu Deus Caramba Olha a minha vida Preciso de vida Eu tenho energia Mega épica Dá pra matar alguém Que aparecer Qualquer coisa Nossa O Deco Tá com todo mundo O problema é que Eu não posso nem ajudar ele Aqui tem um pouco de vida Eu quero pegar vida Pra poder ajudar o Deco Porque eu ir do jeito Que eu tô agora Eu não consigo fazer nada lá Sai daqui Com esse tiro Sai daqui Isso Me dá vida Nossa Me dá vida Meu Deus Falta matar esses daqui Tô com 248 de vida E eu não tenho nem ideia De onde eu vou conseguir Vida Calma A vida do Super Miola Tá bem baixa Morreu Morreu o Super Miola Vai Deco Pega um pouco de vida E você Tá Eu peguei um pouco Aqui Sai gnomo Vai Foi O Rei Gnome apareceu aqui Na minha frente Velho Filha da mãe Eu não tenho vida Nenhuma Eu não tenho nem poder Tô com 400 e pouco Caramba 407 Eu não tenho nem energia Mega épica Ai caramba Tô ficando cercado Aqui O Deco Também O Deco Tá com menos vida Que eu Filha da mãe Filha da mãe Tem vida aqui no meio Com uma singularidade Em cima da vida Filha da mãe Aqui Ali Um regnomo Já foi Boa Caramba Uma hora e meia De vídeo Já Eu vou ter que cortar Com certeza Não vou colocar Uma hora e meia De vídeo Cova A gente vai tentar Matar cova Não né Eu acho que não Viu Nossa Sai daí Tem uma casa E eu vou Combate Aqui Ferro Soldado Caramba Meu Deus Sai Ainda bem Que eu corri Porque ia ter Uma singularidade Me acertando Caramba Meu Deus É muita coisa É muita coisa Pessoal Desculpa Eu não Estava falando Muito Mas é que A concentração Aqui É grande Viu Vai Já era Só Esse daqui Já era A gente não pegou O dinheiro Das covas Mas mesmo assim Cadê o outro Aqui Boa Olha esse singular E ela anda mais rápido Acho que normal Não anda Rei gnomo Já Orde 50 49 Fuzilar Esse Regnomo Caramba Quanta vida Ele tem A gente Fuzilou Ele com Duas energias Mega épicas Não foi metade Da vida Dele Tem outra Atrás de mim Aqui São dois Regnomos Ferrou Fui pra cima Da singularidade Ai Meu Deus Minha vida Eu acho Que o O truque É a gente Matar tudo Que tem Antes de matar O rei gnomo Viu Porque aí Quando aparecer Os As reforços Vai ter só Os reforços Não vai ter Esse monte De De coisa Que tem O que você acha Tá Ai Outra Singularidade Ferrou Apareceu Os Chefes Já Ferrou Ferrou Meu Deus Caramba Como Nossa Que Raiva Daquele Zumbi Dançarino Ele Me Prendeu Com Com O giro Dele Eu não Conseguia De jeito Nenhum Usar Minha Corrida Para escapar Sabe Nossa Essa A gente Não Passa Acho Olha A vida De todo Mundo Ai Tem Atrás De mim Aqui Singularidade Amor Onde você Está Subindo Tem uma Bem Cara Esse Zumbi É Muito Chato Consegui Recuperar Um Pouco Da Minha Vida Preciso Pegar Esse Zumbi Dançarino Não Deu Para Te Ajudar Amor Tá Complicado Aqui Preciso Pegar Esse Dançarino O Dançarino Está Muito Chato Estou Esperando Minha Energia Mega Épica Encher Nossa Minha Câmera Aí Se o Deco Se eu conseguisse Falar com o Deco Eu ia falar Para ele Vim Aqui Pegar Vida Vem Deco Vem Tentar Ajudar Ele Daqui Que Isso Esse Zumbinho É o Pior Que Tem Cara Caramba Minha Vida Preciso De Vida De Energia Mega Épica Vem Deco Ferrou Estou Cercado Por Singularidade E Pelas Coisas Aqui Na Frente Passei Achei Um Canto Aqui Derrubaram O Deco Ferrou Singularidade Ai Caramba Vida Aqui Isso É o Que Eu Preciso Tem Vida Ali No Meio Tanto Da Singularidade Meu Deus Tinha Vida Ali Mas Eu Não Consegui Pegar Esse Zumbinho Tá Morrendo Boa Zumbinho Já Era Tem Um Canhão Aqui Do Meu Lado Agora Ferrou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Duzentos 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 É preciso pegar um Sozinho Um chefe Sozinho Aí Morreu Puta que pariu Estou cercada Meu Deus Por onde eu vou Por onde eu vou Por onde eu vou Vida aqui Achei um resquício De vida Aqui Problema Aqui Se eu matar Me dá uma vida Isso daqui Não peguei a vida Aff Não tinha aparecido Ainda Não Já era Não Caramba Essa vida Já carregou Meu coisa De novo Não é Já era Não Nunca Já era Boa Agora vou matar Esse Esse mega Canhão Aqui Será Que eu consigo Os dois Os dois Acho que não Pareceu o Regnomo Velho Fodeu Singularidade Dos dois lados Já era Droga Caramba Travei ali Bom Vamos ver Que a gente Pega 103 mil Cristais Nossa vai demorar Demais Baú Infinidade Infinita Vamos lá Cruzem os dedos Aí E Eu peguei O que? Nada? Uhul Figurinha de personagem A Jéssica Pegou figurinha de personagem Também O Deco Eu peguei Do milho Eu não sei O que o Deco Pegou 49 Hordas Que pena Que a gente Nossa Quanto dinheiro 52.500 Caramba Que pena Que a gente Não conseguiu Passar essa Horda Bom É isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Espero De coração Que vocês Assistam inteiro Eu vou tentar Deixar o menor Possível Não sei como Que vai ficar O resultado final Mas Saibam Que eu tentei Deixar o menor Possível E é isso aí Valeu E Falou